É na Bahia que o Brasil começa, literalmente falando. Muito do que a gente entende da cultura, da culinária, da música brasileira, começa na Bahia. Sou o Jorge da Hora, professor de gastronomia diretamente de Salvador, Bahia. Meu rei é... meu rei, é o meu rei. É o dia a dia, meu rei. Todo simbolindo, é alguém que tá feliz, tá lépido, parceiro, você tá saltitante, olha como tá, todo simbolindo, gente. TGM. Truque da galinha morta. É aquele migué, é aquele sambarilove, aquela desculpa que você consegue ali contornar uma situação. Truque da galinha morta. E tem também um negócio que você chama, ó papai. Aí papai. Papai, papai é uma forma carinhosa de chegar até... e aí papai, vamos tomar cerveja hoje? Na verdade a gente vai dizer, e aí papai, vamos comer água hoje, porque tomar cerveja, o bebê é comer água. Migueloso. É alguém que... é taquinho, é alguém que segura o que tem, não gosta de dividir. Ô, me dá um pedaço desse seu acarajé aí. Não, não vou lhe dar. Ah, migueloso. Quando você vai pra uma situação que é um pouco delicada, eu digo, Fernando, cuidado, que é barril. É barril? É barril. Mas se eu disser a você, Fernando, é barril dobrado, é porque é muito ruim a situação. Quem vai é coelho. Vai qualquer pessoa, menos eu. Lá ele é qualquer outra pessoa, menos eu. Vamos bater um baba? Um baba? É comer? Não, é jogar futebol. Ah, é jogar futebol. Está de calundu. Alguém que não está bem, alguém que está mal humorado. O cão da costela oca vem junto da frase, sai, tem o dia, a noite, o chão que pisa. O cara tem o dia, a noite, o chão que pisa, não tem nada, né? É pombo sujo. Você é um pombo sujo, Fernando. Filhote de chibungo é filhote de alguém que não é legal. A mãe e o pai não são pessoas do bem. É um chibungo. E na Bahia é assim que a gente fala, pai? Papai, ó. Papai, ó.